Há 40 milhas náuticas da costa, no extremo sul da Bahia, está localizado o arquipélago de Abrólios. Cinco pequenas ilhas de formação vulcânica, cercadas de água cristalina. Das cinco ilhas que compõem o arquipélago, a de Santa Bárbara, onde nós estamos agora, é a única habitada. É também a única que não faz parte do Parque Nacional Marinho de Abrólios e está sob comando da Marinha. Os militares que cuidam do funcionamento do Rádio Farol ocupam as casas da vila, que também costumam abrigar pesquisadores. O farol foi instalado na ilha em 1861 por ordem do imperador Dom Pedro II. Coube a uma fábrica francesa a confecção, utilizando ferro fundido. Ainda conserva as enormes lentes de cristal originais. Pesam cerca de duas toneladas. É por causa deste equipamento tão importante para a navegação que a Marinha do Brasil mantém uma guarnição na ilha. Cada militar fica responsável por uma tarefa. Mas todos atendem pelo funcionamento do farol, seguindo uma escala. Mais que guardiões, eles também podem trabalhar nas atividades de busca e salvamento e prestar apoio às embarcações que passam pela região. Nós somos compostos aqui de sete militares, cada um técnico nas suas áreas aqui, área de motores. Nós temos técnico na área de eletricidade, enfermagem e na parte de comunicações. Para que o sinal opere, nós necessitamos de energia hoje. Então, há essa necessidade de termos aqui a bordo um eletricista, pessoal custado em motores, para que nossa casa de aeradores funcione diuturnamente. Para que o farol não pare de funcionar, uma pequena usina está em trabalho permanente. O farol de abróleos não é apenas um sinalizador para os navegantes que se aproximam do arquipélago. Ele também é utilizado para fazer a comunicação através de rádio com as embarcações e o continente. Por isso, a importância é ainda maior. Por esse motivo, é classificado internacionalmente como rádio farol. E mais que sinais luminosos, emite também sinais em radiofrequência. Além do farol, nós temos ainda aqui três sinais vitais à navegação. E um deles é o racon, é o respondedor radar. Todo navegante que passa aqui na área do abróleos, esse sinal aqui, ele emite na tela dele, no radar do navegante, um código MOSS. E esse código indica que ele está próximo aos abróleos. A cada dois meses, em média, uma embarcação da Marinha sai do porto de Aratu, em Salvador, com destino a abróleos. É o navio balizador Tenente Boanerges. Além de alguns suprimentos, leva também o óleo para abastecer os geradores do farol e para outras necessidades da ilha. São seis dias de viagem até chegar ao arquipélago. É complexo manter um farol como esse, o trabalho de um farol como esse. São militares abnegados, ficam distantes das suas famílias quatro meses. A gente também tem que colocar navios prestando apoio logístico, trazendo material para a manutenção do farol. Então, existe um grande esforço, tanto em terra quanto no mar, para a gente manter esse farol sempre funcionando. O farol é a luz que não se apaga, é uma luz que o navegante sempre vai encontrar quando estiver no mar. Nessas viagens, junto com a tripulação, o navio também costuma trazer um médico e um dentista, que atendem as necessidades dos militares na ilha. Em abróleos, a vida dos militares é dedicada ao trabalho. Para servir no arquipélago, é feita uma preparação. A convivência aqui, na medida do possível, é mais harmoniosa do possível. A gente procura um ajudar o outro aqui. Tem muita gente que passa por aqui, os turistas principalmente, a gente pergunta, principalmente sobre a solidão. Aqui isso não acontece, porque se trabalha o dia todo. E aí